O que mais seria o que fez comigo é toda a tia Você pisou machucou o meu coração e não me sou das consequentas Nessa paixão Você pisou machucou o meu coração e não me sou das consequentas Nessa paixão E a lágrima que eu te venho de me ter Desenvolve-te agora lá O filho não vai mais O calor vai chorar O que me derrubou Agora você é o som O que me derrubou Não sabe a minha mãe Mas vale a favor Agora você é o som O que me derrubou O que me derrubou Agora você é o som O que me derrubou Isso é o que me derrubou É o que me derrubou Agora você é o som O que me derrubou O que me derrubou Se esqueceram que eu mais seria O que me derrubou 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 Agora você é o som O que me derrubou O que me derrubou O que me derrubou Agora você é o som O que me derrubou Não vamos tolar que não se é igual Conhece mais um bom Não vamoshar podem ser Não vamos que tamar no topom Então eu tiro a mais Assim é claro Abodywa se tem Só uma fermentação Não vamos geg indoor Vamos Detter polita Alhamda É boa A própria É claro Também vai de стало E eu amo A�� wär Pronto Música Música Música